A CPI foi instalada em 27 de abril, com eleição do presidente Omar Aziz e do vice Randolfe Rodrigues, além da designação do relator, Renan Calheiros. No dia 29, foram aprovadas as primeiras convocações, convites e pedidos de informação. O primeiro depoimento foi em 4 de maio, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro sabia da gravidade da crise sanitária. O ex-ministro Nelson Taich depois, no dia 5, informando que deixou o ministério por discordar de Bolsonaro sobre cloroquina. Em 6 de maio, falou o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendendo o isolamento social. Na semana seguinte, depois, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que houve uma sugestão de mudar a bula da cloroquina. 12 de maio foi o dia de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência. Ele confirmou que houve demora para comprar a vacina Pfizer. O presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, falou que o governo brasileiro não respondeu a várias ofertas de vacina desde agosto de 2010. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que sua atuação tenha prejudicado compra de vacinas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depôs no dia 19 e voltou no dia 20. Ele negou o incentivo ao uso da cloroquina e negou também demora no socorro a Manaus durante a crise de oxigênio. A secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu a cloroquina e criticou medidas de isolamento social. Em 26 de maio, foram votados novos requerimentos. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, ressaltou que não houve apoio financeiro do governo federal para desenvolvimento da Coronavac no Brasil. Em 1 de junho, depois a médica Nisi Yamaguchi, que defendeu a cloroquina e negou ter participado de um gabinete paralelo. A infectologista Luana Araújo criticou o chamado tratamento precoce e disse não saber por que foi rejeitada a nomeação dela numa secretaria extraordinária do Ministério da Saúde. Em 8 de junho, voltou a CPI o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele defendeu a realização da Copa América no Brasil e disse que não é censor do presidente Jair Bolsonaro. O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, negou o problema político para a compra da Coronavac. No dia 10, foram votados novos requerimentos. Em 11 de junho, os senadores ouviram a cientista Natália Pasternak e o médico Cláudio Mayarovic, que criticaram o tratamento precoce e defenderam vacinação e isolamento social. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, depôs no dia 15, falando principalmente sobre a crise de oxigênio. No dia seguinte, foi a vez de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele disse que houve intervenção federal em sua gestão e interrompeu o depoimento no meio, com base em um habeas corpus. No dia 17, o empresário Carlos Witzel estava fora do Brasil e faltou a CPI. O depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, foi adiado. Em 18 de junho, falaram à CPI os médicos Francisco Cardoso e Ricardo Zimmermann, que defendem cloroquina e tratamento precoce. O deputado federal Osmar Terra negou ter defendido a imunidade de rebanho como estratégia e reconheceu erros nas previsões sobre a pandemia. 23 de junho foi dia de votar requerimentos. O epidemiologista Pedro Halal e a médica Jurema Werneck mostraram pesquisas apontando que 400 mil mortes poderiam ser evitadas. 25 de junho foi dia do depoimento dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda. Eles disseram que Bolsonaro foi avisado sobre irregularidades na compra da vacina Covaxin. O presidente da CPI da Saúde no Amazonas, Fausto Júnior, alegou que não havia elementos para indicar o governador Wilson Lima por suspeita de fraudes. Carlos Wizard, que tinha faltado na agenda anterior, compareceu em 30 de junho, mas repetiu em todas as perguntas. Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Em 1º de julho, depois Luiz Paulo Dominguete, representante da Davat Medical Supply. Ele disse que recebeu pedido de propina para vender vacina ao Ministério da Saúde. A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, disse aos senadores que não viu nada atípico no contrato da vacina Covaxin. No dia 7, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de pedir propina, recebeu voz de prisão por mentir a CPI. Ele foi solto depois de pagar fiança e passou a condição de investigado. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fatinato, passou de investigada para testemunha depois do depoimento. Ela criticou a falta de vacinas e de uma campanha publicitária pela vacinação. O consultor terceirizado no Ministério da Saúde, William Amorim, disse que alertou três vezes sobre erros na documentação fiscal da vacina Covaxin. A diretora da empresa Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, foi à CPI no dia 13, mas se manteve em silêncio apresentando habeas corpus. Ela voltou no dia seguinte e negou que a Precisa tenha oferecido a vacina Covaxin por US$ 10 a dose. Cristiano Carvalho, representante da Vat Medical Supply, falou à CPI no dia 15 porque habeas corpus para não comparecer foi negado pelo Supremo Tribunal Federal.